Tô gostoso, coalha, bandido, dizendo, não para, não para Tô gelando, coalha, banhoso, pedindo pra mim, tá tampado, tá cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de perder a sua mão Deixando ela de sacada, desvelado Nós dois voados, abo o chão de cabelo, é papo na rada Eu tô com saudade de ti, deixa louca de perder a sua mão Deixando ela de sacada, desvelado Nós dois voados, abo o chão de cabelo, é papo na rada